Natureza Morta Natureza Morta Simulacros, truques, gambiarras Subversões Show de mágica Show de mágica Montagem Não existe verdade ou mentira E sim, quase verdade e quase mentira Não existe verdade ou mentira E sim, quase verdade e quase mentira A verdade não pode ser dita Apenas revelada A verdade não pode ser dita Apenas revelada A verdade não pode ser dita Apenas revelada Natureza Morta Simulacros, truques, gambiarra e subversões Luz negra Artefato, origem Inconsciente memória Ancestral Ícones Símbolos Associação Vocabulário Subterrâneo Subterrâneo Mensagem Cérebro Diálogo Pop Pop Arte Monumental Pop Arte Monumental Monumental Luz negra Artefato, origem Em Im Inconsciente Memória Inconsciente Ancestral Ícones Símbolos Associação Vocabulário Subterrâneo Mensagem Mensagem Cérebro Apenas Diálogo, associação Pop, arte, monumentão Pop, arte, monumentão Pare de se preocupar comigo Faça o curso de inglês Eu darei o meu jeito de sair daqui Pare de se preocupar comigo Faça o curso de inglês Eu darei o meu jeito de sair daqui 05521 Ele só quer colonizar 05521 Ele só quer colonizar